Música A marcha sincronizada e a farda verde oliva Música Os guerreiros da selva do exército brasileiro receberam homenagem em alusão ao dia do soldado que é comemorado hoje A data escolhida, 25 de agosto, é uma homenagem ao dia do nascimento do patrono do exército brasileiro, Duque de Caxias O comandante militar do Amazonas, general-geraldo Antônio Mioto, destacou a missão e os valores do exército no compromisso com a nação É o dia deles, o dia que nós temos que valorizar muito porque são eles que, nesse momento, estão lá na fronteira, nos rios, na calha dos rios Estão num pelotão fazendo o nosso trabalho, o trabalho da defesa da pátria, de combater o ilícito, contrabando, narcotráfico, desmatamento, a pesca ilegal, o garimpo ilegal Esses são os homens do exército brasileiro Durante a formatura especial, no comando militar da Amazônia, 11 personalidades do estado que atuam diretamente com o exército receberam medalhas Entre eles, o desembargador Flávio Pascarelli, presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas e o major brigadeiro do AR, Valdeísio Ferreira Campo, comandante do 7º Comar É uma grande honra para mim e para o Poder Judiciário receber essa medalha no dia do soldado Afinal, como disse o comandante Mioto, todos são soldados, quando isso se torna necessário Hoje é um dia muito especial para todo militar brasileiro Porque o soldado é o soldado da terra, é o soldado do mar e é o soldado do ar Todos defendemos a mesma causa com os mesmos valores E hoje, em particular, é um dia muito especial para mim, como representante maior da Força Aérea Por ter recebido essa distinção de serviço amazônico O evento foi marcado pelo desfile das tropas O evento foi marcado pelo desfile das tropas